E chegou a hora de falar da farmaciaria, mais nova rede de farmácias do nosso estado, mas que já nasceu com muitos anos de experiência. A farmaciaria é a nova rede de farmácias da cidade. Genuinamente potiguar, é moderna e diversificada. Você encontra muito mais que medicamentos, perfumaria e conveniência. Uma farmácia diferente do que você está acostumado a ver. Serviços de assistência farmacêutica, entrega rápida, com transporte de medicamentos em caixa isotérmica, atendimento pelo WhatsApp e programas de descontos. Em todas as lojas da farmaciaria, você também encontra um variado leque de produtos hospitalares. Cadeiras de roda, cadeira para banho, andador, muletas, colar cervical, tipoia, meias de compressão, colchão inflável e outros produtos. Tudo com preços promocionais e excelentes opções de pagamento. Na farmaciaria, o nosso paciente idoso e a família será sempre bem assistida. Além de toda uma gama de variedades de produtos hospitalares, teremos uma grande variedade também de produtos ortopédicos, de fraldas geriátricas, de bolsas térmicas, de produtos para pele, para o cuidado do paciente idoso e dos familiares. Você encontra a farmaciaria na Avenida Jaguararia, em Lagoa Nova, na Avenida Maria Lacerda, em Nova Parnamirim, Avenida Praia de Genipabu e Avenida Praia de Ponta Negra, em Ponta Negra. Tudo o que você precisa, inclusive preço baixo, em um só lugar. É mais do que farmácia, é farmaciaria. Legenda Adriana Zanotto